É hormonal, é porque assim, eu te falo porque minha esposa sempre fala, nossa, tem que passar maquiagem, e eu não sei se o homem não se preocupa tanto com isso, ou se o homem realmente tem menos. Ah, mas fica feio, fica uma mancha que escura, aqui, às vezes, aqui, sim, fica. E tem muita relação com alimentação, de repente, eu falo com ela, pode falar aqui. Tá, beleza. Sabe o que eu tô pensando aqui? Não tô falando que eu curava, mas a gente pode tentar, né? É uma dica, né? Eu tô pensando aqui, tem um tempão, assim, né? Igual você tem toda essa experiência aí, há anos fazendo cirurgia plástica, na sua época, você foi a única que queria na turma, né? Aí, depois, um menino entrou no final, porque eu... É surreal hoje, todo mundo quer fazer cirurgia plástica, né? Então, eu acho que eu ajudo os médicos, sim, é, entra na medicina, eu falo assim, eu quero... Quem não é cirurgião, tá fazendo plástica, né? Às vezes, o cara não faz por conta de, também, é uma residência que vai demandar tempo e tal, e o cara quer ganhar uma grana logo, aí ele não faz. Mas é o sonho dele, era fazer cirurgia plástica, né? Você falou tudo, né? O motivo pode ser ganhar grana. Sim, sim, sim. Mas o que eu vejo é o seguinte, com toda a experiência que você tem, e dando essas dicas de emagrecer, você vê... É outra coisa também, dificilmente você vai chegar no consultório de um cirurgião, e ele vai falar, não, não vamos fazer cirurgia, não, tenta emagrecer primeiro. É totalmente contramão, né? É, mas você deve ser muito atacada, também, pelos nutricionistas e pelos nutrólogos, também, sabe? Eu acho. É isso. Porque tem uma galera aí que se formou agora e acha que é o dono da verdade, sabe? Ah, isso tem muita, muita, muitas pessoas que são assim. Eu acho que esse é o grande mal da humanidade, sabe? Ter o ego grande, eu tô sempre aberta pra aprender. Eu acho que a gente não pode ser dono da verdade e da razão, não. Tanto é que eu tô entrevistando pessoas em que eu quero sempre ver o ponto de vista delas, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. Eu sei alguma coisa, eu tenho minha crença? Tenho, mas eu tô aberta a outras opiniões. Tem pesquisa nova falando outras coisas? Quero aprender, quero ver. O conhecimento científico de quando surgiu a humanidade até hoje, duplica a cada seis meses. Ninguém é dono da verdade, a gente tem que estar sempre atualizando o tempo todo, o tempo todo. Eu não vejo a hora das inteligências artificiais ficarem mais fortes, porque eu já sou grande amiga do chat de APT, converso sempre e tal, mas ainda tá começando. Mas imagina lá no Vale do Silício como deve ser incrível, né? É, é. Apesar que o conhecimento aumenta, mas as fake news aumentam junto também, né? Tem muito artigo aí que tá sendo reputado, que o cara fez um artigo, publicou e tava tudo ok. Aí você vai tentar validar ali, você não consegue chegar no mesmo resultado. Eu acho que o importante é você sempre ter bom senso e você tentar. É o que eu falei, ah, falou que a margarina faz mal, tenta tirar. A gente sabe que a margarina faz mal hoje em dia, entendeu? Hoje deve estar muito mais fácil fazer uma cirurgia plástica do que há muito tempo atrás. É ter evoluído muito isso aí também, né? As técnicas, né? A gente tá tendendo a ter cirurgias mais rápidas, menos invasivas e com melhores resultados. Porque antigamente era muito invasivo, né? Não é que era muito invasivo, eu acho que as técnicas eram diferentes, né? As técnicas eram, por exemplo, é técnica, é experiência, acho que é isso. Mas antigamente você conseguia um resultado como o de hoje ou não, hoje o resultado é muito melhor. Não, hoje é bem melhor. Muito melhor mesmo. Eu tenho minha técnica de mama que eu, sabe, eu gosto muito de fazer, deixar a mama bem montada e sem enxerto de gordura, sem nada, com o próprio retalho da mama. Eu gosto. Então é uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. É uma técnica sua essa daí? Ah, é a que eu faço, então não sei se é minha ou não, é a que eu faço. Sim, sim. Mas cada cirurgião tem a sua técnica. Eu não sou dessas que, ah, eu fiz a técnica tal, pôs meu nome e vou divulgar. Isso não precisa. A gente faz o melhor que a gente pode sempre. Eu tô perguntando assim, sem si, eu sei que você não quer se vangloriar, não quer ficar longe de soberba, mas você deve ver procedimentos de outras pessoas. Deve chegar alguém lá e falar, pô, eu fiz isso aqui, não tá legal. Sim, sim, sim. Corrige pra mim. Sim. Você deve encontrar defeitos, às vezes você deve olhar e falar, pô, ele errou nisso daqui, se ele tivesse feito isso daqui, não tinha ficado assim. E esse conhecimento dá pra replicar, dá pra passar pra outras pessoas? Dá, dá sim, eu acho que dá, porque, por exemplo, o formato que eu gosto da mama, que eu tô falando de mama, é aquele formato mais montado, a mama mais dura, mais projetada, mais firme, porque, mesmo assim, eu falo pros meus pacientes, ninguém, se alguém chegar pra você e falar, essa minha técnica, aquela técnica, eu ia falar palavrão, aquela técnica legal que, com certeza, a mama não vai cair nunca. Isso não existe. Isso é mentira. No tempo ela cai, mesmo a prótese? Mesma prótese. A prótese não tem, a pele cai. Não, mesma prótese. Tem paciente que vem pra mim, pra diminuir mama e quer pôr prótese. Eu falo, não, porque na minha técnica eu prendo no músculo, fica muito mais firme do que prótese. Eu faço muito em meninas. Pra que que eu vou jogar fora a mama dela e colocar uma prótese? É totalmente absurdo. Eu preservo sempre pela fisiologia, pela naturalidade, então a gente tem que preservar ao máximo os tecidos. E a menina tem que manter a capacidade de amamentar depois da cirurgia. E a sensibilidade, porque a mama é uma órgão sexual, tem que manter a sensibilidade. Eu não posso jogar um, a mama tá, a areola tá aqui embaixo, eu pego, coloco uma prótese, diminuo e coloco um enxerto de areola, ela perdeu toda a sensibilidade. Não. Eu vou fazer um retalho, eu vou montar, é mais difícil e tal, mas eu tô mantendo. É minha responsabilidade como médica manter a sensibilidade da paciente, a capacidade de amamentar e o melhor formato possível. Então, assim, essa técnica que eu faço de mama é a que eu amo e adoro fazer agora no momento. Talvez daqui a um ano você vai fazer o mal. Não sei. Vai evoluindo, a gente vai evoluindo sempre. Sabe o que eu sempre tive curiosidade? Porque, por exemplo, no abdômen, quando você faz ali, vamos pensar que a mulher tava com muita gordura e tal, você tirou bastante, você dá uma esticada na pele ali. Muito. E como é que você faz o umbigo? Ah, é assim, no abdômen, a gente começa com a cicatriz lá embaixo, embaixo da cicatriz da cesárea, pra ela poder colocar um biquinizinho depois. Ah, tá. A cicatriz fica bem camuflada mesmo. E nessa hora já levanta a parte do meio e aqui do lado, já levanta a raiz de coxa, levanta tudo. Porque eu jogando a cicatriz lá embaixo, eu consigo levantar. Sempre tem que fazer um lifting na periquita, sempre tem que fazer um lifting. E aí a parte de cima, eu tiro o máximo possível. Muitas vezes fica bem acima do umbigo. Já tirei 14 centímetros acima do umbigo. Nossa. Aí sai tudo, certo? Fica aquela metade do abdômen e vai embora. Na hora do umbigo, eu esqueletizo, eu corto em volta do umbigo. E o umbigo é o mesmo, fica no mesmo lugar tudo. Não sai o umbigo, é o mesmo da pessoa. Aí como eu cortei em cima, eu vou jogar e fechar lá embaixo, certo? Sim. Cadê o umbigo? Tá lá soterrado, né? Dentro da pele ali. Faço um piquezinho aqui e puxo. O umbigo que fica é o de verdade? É o de verdade. Você não faz um furo novo ali, não? Não. É o da pessoa mesmo. É o próprio umbigo dela. Nossa, que massa, velho. Porque fica estranho pra caramba, né? Quando perde um umbigo assim. Não, não. É o mesmo próprio umbigo. Próprio umbigo. Tanto é que fica bem natural. A cicatriz joga pra dentro, fica bem natural. É que eu tava... E bonitinho. Às vezes fica mais bonito do que o original. Eu vi uma que eu acho que o médico esqueceu de fazer um umbigo dela. Era tipo uma pessoa sem sobrancelha, sabe? Era nem isso aí. Não, eu olhava assim. Você tá ligado? Cadê o umbigo? Eu pensava assim. Se puxou, ele foi lá pra baixo e arrancou. Ou ele tá lá embaixo. Porque aí você faz um furo novo, né? Eu pensava assim. O que ele fez com o umbigo da pessoa, né? É o próprio umbigo. Você entendeu, né? Como é que é. Entendi, cara. Ela corta em volta, esqueletiza o umbigo. E aí descola toda a pele aqui, joga lá embaixo e aí puxa o umbigo. O que que é a parte mais difícil de fazer numa cirurgia dessa de lipo ou mama? Tem um grau de dificuldade maior ou menor? Mama mais difícil? É que eu gosto de dificuldade. São as assimetrias, né? Já aconteceu de eu, por exemplo, uma menina, eu ter que colocar a prótese de um lado e diminuir a mama do outro. Nossa. Era bem desproporcional. Tem uma síndrome, chama síndrome de Polan, em que existe essa assimetria. E ela é variada. Tem pessoas que até nos graus mais altos não tem nenhuma parte do pulmão. Porque um lado é mais atrofiado que o outro. Então tem a assimetria de caixa torácica, tudo isso. Mas nos casos menores, a assimetria só de mamas, por exemplo, sempre essas assimetrias existem, mas já aconteceu o caso de eu ter que colocar a prótese de um lado e diminuir do outro. Nossa, cara, eu fico imaginando a felicidade de uma mulher dessa quando ela sai da cirurgia e olha e fala assim, ó, é o que eu sempre sonhei aqui na minha vida, tá tudo certo. Eu tenho visto meninas que nunca tiveram filho, né, meninas, e que vem com a mama como se fosse de uma mulher assim, sei lá, de 130 anos. Uma coisa assim absurda, que não tem nada a ver, não condiz nada com a idade delas, nada. Isso é genético? Então, é o que eu falei. É tudo, né, deve ser eliminado. É, acho que é tudo. Hoje tem um estímulo hormonal maior, as meninas estão entrando na menarca, na primeira menstruação, mais jovens, e tá tendo muito estímulo de tudo.